Oi amores, tudo bem? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês top 3 melhores escovas progressivas orgânicas e escovas progressivas veganas. Então essas escovas não tem formol e nenhum derivado do formol, tá? É importante ressaltar isso, porque não é só o formol que causa dano no teu cabelo. O derivado dele também causam alguns danos bem parecidos com os danos do formol. Então eu acho que esse vídeo é bem importante pra quem faz alisamento, pra quem usa escovas progressivas, tá? Então continua assistindo o vídeo pra vocês verem quais são as 3 melhores do momento. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando da número 1. É a progressiva naturali, essa bonitinha aqui. Quem me acompanha mais tempo sabe, desde quando essa progressiva foi lançada, tem sido o meu alisamento base, quer dizer, é aquela progressiva que eu uso sempre pra fazer o meu retoque de raiz, tá? Pra alisar o meu cabelo. Mas aí, a naturali teve alguns lançamentos um pouco parecido com essa, mas não deu pra ganhar dessa, não. Até hoje a melhor é essa. Essa progressiva é 100% orgânica, não tem formol, não tem nada, nenhum derivado do formol. Ela é a base de ácido, então ela alisa e já trata. Por quê? Porque olha só a quantidade de componentes que ela tem. Ela tem a queratina, a arginina, que são dois componentes reconstrutores. Então ela já vai tratando o cabelo enquanto vai alisando, tá? Ela tem creatina, que é o que traz a elasticidade pro fio, então nunca vai acontecer de você usar a naturali, mesmo que seja um cabelo que tenha ENE, que tenha qualquer outra química pesada. Não acontece de ficar caindo e quebrando o cabelo, porque ela tem creatina e ela faz a reestruturação do fio e relimina a queda desde o alisamento, tá? Tem óleo de rícino também, viu, gente? O óleo de rícino ajuda no crescimento do cabelo acelerado, né? Panthenol, que é super hidratante. Ela tem colágeno. O colágeno devolve elasticidade pro cabelo, brilho, balança, sedosidade. E ele também faz a reestruturação no fio, tá? Tem panthenol, que é super hidratante. Tem óleo de rícino também, que também auxilia no crescimento do cabelo. Tem óleo de macadâmia, gente, é muito bom. Essa progressiva realmente me surpreendeu desde quando foi lançada. E tem a Biosistine também, tá? Que também é pra reestruturação do fio, pra fazer a reconstrução enquanto alisa. Então, essa é a número 1. É a melhor progressiva. Eu sempre uso ela. E aí eu vou intercalando com butox, com outras coisinhas que não tem formal também, que é orgânico e que eu quero testar pra tá trazendo resenha pra vocês aqui no canal. Então, até hoje é essa que eu uso. Quando eu parei de usar ENE há uns 3 anos atrás, não uso mais ENE pra quem faz essa pergunta, eu conheci essa progressiva. Foi por isso que eu saí dele, porque esse foi o melhor alisamento que eu encontrei e estou com ele até hoje. Gestante, crianças, lactante, tudo pode usar qualquer uma das 3 progressivas aqui. Quem usa ENE, quem usa aquele outro tratamento que é bem agressivo pro cabelo, que não é compatível com quase nada, que eu esqueci, guanidina, ela também é compatível. Aí a número 2, a melhor, assim, digamos assim, de alisamento, todas são top. Acho que vocês entenderam, né? Todas são muito boas, são as melhores do mercado. Na minha humilde opinião, pelo que eu tenho testado de produtos, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já testei várias, várias progressivas de várias marcas. No canal tem várias resenhas aí. Ó, aí essa daqui é a Vegan Hair, é um tratamento à base de biotina profissional, tem o Step 1 e o Step 2, tá? O link pra comprar elas eu deixarei na descrição do vídeo, é só clicar no primeiro link aqui embaixo, tá? E gente, essa progressiva é o lançamento mais recente deles, mas eu já testei e já tenho opinião formada. Como a Naturale, né, ela é muito boa, maravilhosa também, essa aqui é da marca Prolise, a Prolise é uma marca secundária do mesmo dono da Naturale, pra quem não sabe, tá? E ela também é usada pra reconstrução, redução de volume, pra butox capilar e relaxamento de cachos, tá? Então, todos esses tratamentos ela faz e ela tem a biotina, porque ela é a base de biotina. Gente, essa Vegan Hair realmente é top, top. Ela é muito boa mesmo. Vou falar pra vocês o que ela tem na composição. Ela tem o Panthenol, tem creatina, que também reestrutura o fio, tem queratina, pró-queratina também, dois tipos de queratina. Então, já vai alisando e tratando o cabelo ao mesmo tempo. Ela tem ácidos orgânicos, os ácidos são responsáveis por selar a cutícula do fio, fechando a cutícula com o que mais. Ela tem colágeno também, que também é responsável pela estruturação do fio, pelo brilho, pela acidosidade. Tem óleo de coco, tem proteína, que também é importante pro fio, tá? Ela não tem formol. Então, top 3, a melhor progressiva orgânica é essa daqui. Essa daqui já é legal, gente, porque ela dá pra você fazer aplicação no cabelo louro e ela já desamarela o fio enquanto alisa. Além de tratar, ela desamarela também. Como vocês podem ver aqui, ó, ela é roxinha exatamente nessa cor. Então, como ela é nessa cor, ela desamarela o cabelo loiro, cabelo claro, com mechas. E o cabelo preto, ela devolve o brilho e a acidosidade desse cabelo, tá? Tô falando da Nato Plus da Prolise. É uma escova orgânica que tem dois passos também. Deixa eu falar um pouquinho sobre os componentes dela. Ó, ela tem óleo de coco, colágeno, proteína, queratina, óleo de oliva, proqueratina, creatina, arginina, blends de vitaminas, óleo de coco, panthenol, tânino, proteína. Então, ela tem tudo isso aí, por isso ela também é muito boa pra fazer o cabelo ficar liso e bem brilhoso. Essa daqui, de todas as três, ela é a mais em conta. Todas elas são dois passos, todas elas o step 2, uma máscara que faz o alisamento, passo 2, das três escovas progressivas. Então, meninas, essas são as três progressivas, todas elas têm resenha no canal. Então, essas três progressivas são progressivas que vocês podem usar sozinha em casa, porque fazem um alisamento profissional e também um alisamento que não vai detonar o teu cabelo, não vai quebrar e nem nada disso. Compatível com todas as químicas, são muito, muito boas, tá? Então, eu super recomendo qualquer uma das três que vocês escolherem pra testar aí, vocês vão ter um resultado excelente, tá? E, então é isso, quero te convidar a você se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele joinha, tá bom? Se você já me segue há um tempo, gosta dos meus vídeos, das minhas resenhas. E se você é novo, não esquece de ativar o sininho, clicar no sininho que fica ao lado do nome inscrever-se, porque aí você vai ativar as notificações do canal e você vai receber os vídeos novos sempre que eu postar, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, um beijo grande, me fala no comentário aqui se vocês já testaram. Já tem muitos anos que eu falo da Naturale aqui, tenho certeza que muitos de vocês já testaram. Se testou e gostou, me fala, me diz a sua experiência, o que você achou, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.